Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula para ensinar a vocês como é que vocês podem fazer um teste no seu HD para ver como é que está a saúde dele. O programa que a gente vai utilizar é um programa executável, não precisa instalar, é o HDD Scan, certo? Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, certo? Se vocês não souberem baixar, eu vou deixar outro vídeo na descrição também ensinando como é que baixa ele, o HDD Scan, certo? Ao vocês baixarem ele, vocês vão entrar na parte que ele vai... que vocês vão baixar, que ele vai ser esse programinha aqui, ó, HDD Scan. Dá dois cliques nele, e vai, se você tiver no Windows 7, o Windows 7, ele vai pedir essa solicitação aqui do administrador, você dá um sim, ele vai abrir o programa. Aqui tem duas formas que a gente pode fazer o teste no HD. Tem um teste mais simples para você ver como é que está a saúde, e tem um teste mais avançado dentro do programa. Aqui você vai selecionar aqui, você clica nessa setinha preta, e ele vai listar aqui os HDs que você tem disponível e instalado na sua marca. No meu caso aqui, como eu só tenho esse SSD, ele vai mostrar aqui apenas o SSD, certo? Se vocês tiverem dois, três HDs aqui, ele vai ter a lista de dois, três HDs que vocês tiverem instalado no PC. A forma mais simples e um teste mais básico, rápido, você clica aqui no Smart, e ele vai abrir essa telinha, vocês aumentam ela, maximiza, e se tiver todas essas opções aqui verde, significa que o HD está bom, certo? Está em um bom estado. Porém, não é um teste tão complexo para saber se ele tem algum bad block, alguma coisa desse tipo no HD. Certo? Bad block são alguns, são erros que dá no HD depois de um certo tempo de uso. É normal. A outra opção é aqui, você vai fechar essa opção aqui, e seleciona o HD novamente que você vai querer, no meu caso aqui o SSD, e você clica nessa lupa. Aqui vai ter surface test, vai abrir essa opção aqui, você clica em verify, ele vai fazer uma verificação, você adiciona o teste, ele vem aqui para baixo, está vendo? Você dá dois cliques aqui em cima desse teste, ele vai abrir o teste. Você clica aqui em mapa, que ele vai mostrar todos os bad blocks, se seu HD tiver. Quando ele terminar o teste, ele vai começar do primeiro quadradinho até o último. Os que ficarem em azul, significa que são os erros que seu HD tem, no caso os bad blocks. Até dois, três, quatro, no máximo cinco, é até aceitável. Passou de sair oito, nove, dez ou até mais, é recomendável que você já faça a substituição do seu HD por outro, faça um backup dos seus arquivos, por segurança, se você quiser continuar utilizando ele. Existe uma opção que a gente pode fazer, se você não tiver condições de comprar outro HD, se tiver os bad blocks aqui no início do HD, a gente pode isolar essa parte e instalar o sistema operacional dali em diante. Mas isso aí vai ficar para uma outra videoaula. Certo? Pronto pessoal, essa aqui é a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações no sininho para você receber o vídeo, todos os vídeos que a gente for lançando no canal, tá bom? Pessoal, agradeço demais a vocês, fiquem com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho